Quem pode dar glória pra Jesus aqui nesta noite? Há tanta gente soltando a sua voz, rendendo adoração Há homens vis-mortais, tal como a simples flor Que desabrocha, cresce e seca Vai ao vento, eu vejo muitos Gritando loucamente, em grande emoção Quando um atleta esportivo marca um gol É, é, um gol Mesquinha, alegria, que dura Eu quero ouvir a voz, a voz A minha Sim Meu canto só tem um objetivo Me exaltar o nome Que é sobre todo nome Cordeiro de Deus Pedra angular Filho de Davi Eu de Judá Princípio e fim Princípio da paz Outro igual não é Só quero Reis da terra se próspreis Potestados o adorem Toda criação louva E no céu se ressoa Glória ao Cordeiro Glória ao reino E por isso eu me entrego E por isso eu me entrego Minha voz eu oferto Em reconhecimento Ao seu poder supremo Cristo te exalto Quem exalta? Quem exalta? Aqui do lado esquerdo exalta Aqui do lado direito exalta Aqui do lado direito exalta Seguindo os seus rituais Com tanta devoção Se esquecendo que Jesus Jesus é bem maior que isso E muitos outros Que falam de si mesmos Com exaltação Se vangloriam dos seus atos Sem moderação Demonstrando a todos grande Eu quero ouvir a voz Irmão, vai Ah Diga o objetivo aí Diga Yes Cordeiro de Deus Filho de Davi Deus que juntou Princípio e fim Outro igual de nós Vês a terra se prostrem Os grande, os grandão Vai ter que se dobrar tudo Glória ao reino Glória ao reino E por isso eu me entrego Verá que a maçã Viva lá Quem se entrega Pra dar glória Pra Jesus É Cristo te exalto Eu queria que você Levantasse a sua mão Bem alto E canta A minha Olha que coisa linda Adora Adora crente Adora Eu e vocês aqui Cordeiro Pedra Filho Leão Que juntou Princípio 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 Outro igual Só quero Eu quero Eu quero Quem quer dar glória pra ele E por isso eu me entrego Dê Dê Cordeiro Cristo te exalto Levante a sua mão E diga Cristo te exalto Cristo Para sempre Amém 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 Amém.